nesta emissão que tem como convidado o Plutónio. Antes de mais, obrigado eu e é um prazer estar aqui contigo. O prazer então é mútuo. Eu posso dizer que o Mobile está pronto desde Fevereiro. Tudo o que eu lancei até aqui eram cenas que já estavam gravadas até dia 2 de Fevereiro, que foi o meu último dia de estúdio. E pronto, agora é lançar as músicas com calma para o pessoal também ter espaço e tempo para captar cada música da forma que eu gostaria que as pessoas conseguissem percebê-las. O álbum em princípio é em novembro, mas é sem dúvida este ano. Já há título, ainda não queria revelar. Exclusive! Depois vai fazer sentido quando eu revelar o nome do álbum. Até 2013, apesar de eu ter começado muito cedo, de 2001 para aí, não tens muitas cenas minhas fora porque eu sempre fui um bocado esquisito com aquilo que eu lançava. E há. Prefiro não lançar do que lançar cenas sem qualidade. A fórmula que eu utilizo para conseguir não me sentir repetitivo é ir mudando os meus estilos. Dentro daquilo que eu gosto de ouvir e gosto de fazer e me sinto à vontade para... Quando eu comecei, foi só mesmo pelo gosto da música. E de repente houve uma altura em que eu fiquei obcecado com música. Beats, eu produzi há muito tempo, muitos anos. Depois as rimas não estavam a sair. Depois havia fases em que eu estava melhor nos beats do que nas rimas. Depois tinha grandes flows e não achava que as minhas rimas estavam fixas. E fui explorando. Mas depois cria um hábito tão grande que quando dei por mim já estávamos em 2013 e já havia pessoas para quem isto estava a funcionar. Olha o DJ Sinistro que já está aqui ao telefone. Ok, ok. Olá Pedro. Muito bom tarde. Grande pelo Tónio. Mocinho, como é que é? Antes de mais, grandes parabéns por todo o trabalho, meu mano. Não para de me surpreender. Obrigado, mano. Grande pelo 2006. 2006, já estava certo. Isso eram grandes tempos, ou não? Grandes tempos, meu mano. Grandes tempos. Na altura, Tóxicos e Punhos de Asso tinham essa ligação por sermos todos de Cascais. E DJ Sinistro sempre foi um dos impulsionadores do movimento. E a gente fez essa ligação de fazer a mixtape e tal por termos isso à vontade. Na Golgan. Na Golgan. Exatamente. Na Golgan. E foi também o teu primeiro show também? Foi. Não sei se foi o primeiríssimo, mas foi tipo, se não foi o primeiro, foi o segundo. Eu julgo que tenha sido mesmo o primeiro mesmo antes das festas do bairro. Foi antes das festas do bairro? Foi, foi. Ok, então foi o primeiro de todos, certo? Foi mesmo o primeiro de todos. Eu conheci boeda pessoal que ficou. Há pessoal que está preso. Há pessoal que morreu. Há pessoal que não está bem da cabeça. Há pessoal que já não quer saber deste estilo de vida. E tipo, isso traz-me boeda coisas boas, porque também há pessoal que venceu na vida, em outras áreas. Eu uso esse tempo a me lembrar da minha missão que eu tenho a fazer aqui. Porque mais do que ter um objetivo pessoal a nível de carreira, eu sinto, de certa forma, que eu tenho uma missão para com os miúdos do meu bairro e de outros bairros que querem fazer algo, têm jeito, sabem dentro deles... Mostrar que é possível, não é? Já, nem que isso leve 10 anos, 15 ou 20. Gostava de ser o presidente da Junta de Fregueses e de Alcabidez. Futuramente. A sério? Mas tens essa ambição? Já, tenho. É um objetivo sério, mas ainda não estou a trabalhar nisso. Mas gostas de política, é isso? Quando quiser fazer, não é de política, eu gosto das pessoas. E acho que a política, às vezes, esquece-se um bocado das pessoas. Já, já, estás a ver? Eu acho que o princípio da política é servir as pessoas. Exato, mas esse é o princípio. Mas o fim, às vezes, é que é um bocado diferente. Exatamente, estás a ver? Agora preocupa-me um bocado mais sobre a responsabilidade que a música te traz, mesmo que tu não queiras, estás a ver? A música, com a dimensão que ela tem. Cada vez tenho mais miúdos que me dizem e o meu pai curte bem aquele teu som. Ou a minha mãe curte bem aquela tua música. O meu irmão mais novo é teu coiso. Lembro-me que existem essas pessoas a ouvirem. Para a semana há mais. Até já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho